E aí, pessoal, como vocês estão? Vamos continuar, então, o Super Seducer, atendendo alguns pedidos, né? O pessoal aí tá doido pra arrumar as namoradinhas, né? Ai, tá desgrama, vocês são foda mesmo, pelo amor de Deus. Vocês estão querendo arrumar as namoradinhas, né? Essa senhora, o PA ajuda, vai, o PA ajuda vocês, não tem problema. Vamos pressionar qualquer tecla aqui e começar a sedução. Modo história, onde nós estávamos mesmo? Deixa eu só falar um pouquinho com vocês aqui, rapidinho. Fala, Renaro, ao rei, o DPF, é isso mesmo. E aí, Beatriz Frankenstein, Pedro Luque, Beatriz Frankenstein, Luiz Fernando Corad, o Maciel. E aí, Macielzinho, como você tá, mano? Fala, Joy Rock, pegador mito. E aí, velho? Fala, Elpis, Ryan Dias, Sidney Jr., Berg, como vocês estão, pessoal? Bora? Bora conquistar umas molhieres. Galera, o negócio é o seguinte, pra quem não conhece esse jogo, ele é um jogo muito sério de ensinamentos do nosso querido PF, né? Não posso falar. E aí, Pisque? Fala, Marcelo Veneri, Júlio Cesar, Gamer Rage, Leonardo Duarte da Conceição, beleza, mano? Fala, Ryan Lucas, Churibis Baldo, Alex Camargo, Joy Rock, Patrick Dantas. Maravilha, pessoal. Olha o novo emoji ali, olha o novo emoji que o Joy Rock já usou, já. Esse é do Rage, esse é o do Rage. Pessoal, o negócio é o seguinte. Aqui vai funcionar da seguinte... E aí, nossa, Leonardo Duarte da Conceição Alves, quanto tempo! Quanto tempo, cara? Seja bem-vindo novamente, mano. Pacotinho 3231. Eu vou chamar só de Leonardo Alves, que é o que eu chamava. Pedro Henrique. Agora é sério, vamos falar, ó, o seguinte. Os homens estão aqui pra aprender e as mulheres estão aqui pra ver se tá certo ou não os chavecos, hein? Então as mulheres vão... Eu lembro do Leonardo DC Alves, na verdade, né? Eu lembro, sim, mano. Então, aí eu vou dando os chavequinhos, logicamente vai ter uma zoeirinha ou outra. E aí, no certo, as mulheres vão ver se tá certo ou não, né? Beleza, pessoal? Vamos ver onde eu estava, ó. Essa daqui é a mulher sentada na cafeteria. E, hum, de amiga a namorada. Esse tutorial de hoje, pessoal, vai ser muito importante. Porque o jogo vai mostrar como sair da friendzone. A friendzone é uma coisa que atrapalha muitos, né? Eu sei como que é, pessoal. É osso. Mas nós... Vocês vão ver que não tem muito segredo, não. Dá pra sair da friendzone de boas. E aí, Mirosilva, beleza? Eu não sei de nada, não. Bia. Bora lá, então, pessoal. Ó, vocês são amigos há anos, mas você quer algo mais. Você consegue tornar as coisas românticas sem destruir a amizade? Objetivo. Sexo. Ah, vamos falar, né? Sexo. Que sem vergonha. Ele quer pegar a mulher mesmo. Mas que coisa. Tá, 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 tá. Vai, vambora. Como que vamos, pessoal? Sem muita delonga, vai. Olha que demais as musiquinhas do jogo. Tá até mordendo os beijos, vendo a fotinha da mina. Olha que é o Carlos César, beleza, mano? O salto pra desgraça as músicas, velho. As músicas são muito altas, tem um nível de... Aí. Eles já são amigos, então, hein? Vamos levar isso em consideração. Não, não. Não, não, não. Enfimente o bom dia, só muito feliz. Como você está? Sim, bem bom. O que está acontecendo? Nada, não estou muito ocupado, me divertido. Enfimente a vida, tenho alguns treinos planados e tudo. Você tem alguma coisa planada? O que é? Esse dia eu vou para o festival de música, e eu vou pedir que você vies... Oh, eu gostaria de vies. Não, eu vou pedir que você vies para cuidar dos meus cães. Ok. Você tem algum tempo de livre? Só um pouco de tempo durante esse dia, para comer para Tom. Você quer abrir a tinta e... Não, 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 não. Ele não está comendo isso. Não, não, não. Ele precisa de alguém para comer para ele, e eu ia perguntar para você. E, eu não sei, eu vou passar o tempo com ele, pular um pouco, você sabe, pular ele no chão, quando ele dorme. Você pode fazer isso? Você vai gostar, ele é muito doido. Pum, parou, já leio. Olha, olha a F, olha a F, mano, que mancada, puta. Ah, já começamos bem, velho. Já leio para vocês as perguntas. Deixa eu só falar um pouco com o povo que chegou aqui, cara. O Ryan Dias, Rodrigo Xavier. Meu Deus do céu, cara. O Pisk, o Steel YTB, beleza, mano? Como você está? Eu atualizo tudo manual, cara. É... Julinha. E aí, Julinha? Você vai ser a juíza, Julinha. Você vai ver se funciona ou não essa bagaça aqui. Jenerson Silva. Pacotinho 3231. Ai, caramba. Tiago Assis, fica aí que você vai ver. Pessoal, peraí, ó. Tem umas muito engraçadas aqui, mano. Diga que não é problema algum e que você pode ir duas vezes ao dia. Diga que é ridículo e que ela está se aproveitando dos seus sentimentos por ela. Já não vou abrir assim, né? Diga que está um pouco ocupado essa semana. Claro, para que servem os amigos. Diga que você faz... Diga que você faz por um boquete e abre as calças. Diga algo sobre tomar conta do porcento dela. Vamos ver essa, vai. Vamos ver essa. É lógico que não é isso, né, mano? Então eu sempre pensei sobre fazer coisas com sua p***, mas não comendo por ela. O que? Pichos. É eu. Sim. Eu, seus amigos. Mas você é muito atrativo, para ser honesto. E, você sabe, nós temos muito tempo juntos. Sim, porque nós temos muito tempo juntos. Nós temos muito tempo juntos. E às vezes, na noite, quando não estamos juntos, eu meio que... Estar amigos não significa fazer essas coisas para um outro. E você sabe que você tem essa foto no Facebook e a sua bicicleta? Sim. E você passou muito ansia no Facebook. Sim, eu já imagino. E eu ... Eu sou feliz que você me ama. Você gostou do meu corpo. Mas não, não, não. Eu não esperaba isso de você. E não é realmente... O que você acha, então? O que você acha, o que você acha? Não. Não. Não vai acontecer. Jamão? Não. Só amigos. Friends. Meio pra café. Pocando por cats. Um tipo de fãs. Você é adicto estressado, basicamente. Você conhece mim, mas sabe o o meu Instagram e vêem se sur o Facebook. É lógico que deu errado, né? Obviamente, agora vamos zoar com essa aqui também, né? Depois a gente vai pra certa. É lógico, eu não me importo fazer isso. Eu posso pedir um favor em volta também. Claro, claro, não tem problema. Porque você tem essas lindas lindas, e seria ótimo se você pudesse me dar um trabalho uma vez. Como, nós achamos um tempo que é bom para você. Você é sério? Sim, não agora, no café, mas um outro dia. Claro, eu sou seu amigo, Richard. É por isso que eu estou perguntando, porque é muito tempo. Meu amigo não faz isso para os outros. Só faça uma exceção, porque é muito tempo, e olha as lindas lindas. Eu não acredito, eu não acredito o que você está dizendo. Eu tenho certeza que você está ótimo. Você está morto. Só rapidamente. Eu não quero falar com ele. Eu não quero falar com ele. Não, não, não. Eu não quero falar com ele. E eu vou olhar para o seu cachorro, para sempre. Eu acho que seria bom se fosse o jeito que o mundo funcionasse, mas não é. E as mulheres não pensam assim, e não há lugar para trazer isso. Então, sempre escolhendo aqueles no jogo, mas na vida real, nunca. O cara é sincero. Continua escolhendo no jogo, mas na vida real, obviamente não, né, cara? Agora, é super seducer, pessoal, o nome do jogo. Os moderadores, por favor, ou quem manjar, responde aí para quem perguntar. O nome do jogo é super seducer, muito zoeira. Agora, vamos tentar ir na certa, pessoal. Essa é difícil, hein, cara? Diga que não é problema algum, que você pode ir duas vezes ao dia. É muito simples. Diga que está um pouco ocupado essa semana. Claro, para que servem os amigos. Diga que é ridículo. Esse aqui, tchau. O B, obviamente, não é. Esse aqui, então, esquece o B. Esse aqui, eu já vou meio que... Também não, vai. O C, nada a ver também, porque... Você não vai ajudar a mina, né? Pô, você está tentando conquistar ela, então você tem que ajudar. É... Agora... Esse aqui, muito simples. E esse aqui, eu não sei, mano, se vai tornar mais friendzone ainda. Vai fazer... Ficar mais na friendzone ainda. Pô, Marcelo. Não, né, cara? Já vou já dar a voadora com os dois pés assim. Não é o B, não. O Marcelo quer que eu vou no B? Nada, não. Não. Não é o B, não. Agora tem que ser certo. Xuribisbaldo, e aí? Não, pessoal. Não, não é o B, não. O B... O B, eu acho que vai até passar, só que vai passar com aquele simbolinho amarelo. Eu acho que é a D. Claro. O que são friends? Sim. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. V. Vai ser amarelinho. Não seja tão doormat. Pushover. Pushover. Vixe. Não é. V. Não é. V. Não é V. 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 Vamos ver se essa aqui deu certo. Ok, ótimo. Eu posso... E normalmente, quantos cursos? 1, 2... 3 é ok. É suficiente. 3 cursos. Você sabe que eu gostaria de ajudar, mas eu estou muito ocupado esta semana. Não. Não. Não acho que eu teria tempo. Desculpa. Talvez... Por favor, pense. Talvez você possa fazer. Só algumas horas por dia. Talvez eu possa, mas eu não sei o tempo que eu estou em 3 e tudo mais. E eu não quero te dizer que eu posso. E o cat está esperando por... Talvez eu possa te perguntar uma frase. Salmon e tudo mais. Não, eu acho que essa daqui é a certa, Marcelo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aí. Você tem que dar uma voadora mesmo, véi. Você tem que dar uma voadora mesmo, véi. E essas mulheres que você colocam na zona de amizade, elas sempre perguntam por favor. E você está meio que lhe lhe procurando. A maneira de se separar é começar a tratá-las mais como uma amiga. Em vez de uma mulher que você está tentando te dar. E essa é a maneira de fazer. Então é a opção correta aqui. Quem vai te dar um festival com? Quem vai te dar um festival com? Meu irmão. Ah, esse cara, sim. Como é essa relação? É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem? Não é perfeito. Ah, me diga mais. Ele está muito ocupado recentemente. Não temos muito tempo juntos. Então, acho que eu vê ele uma vez ou duas por semana. Ele está sempre em casa. Ou mesmo quando ele está em casa, ele está no computador. Então, não há muita comunicação entre nós. Ele diz que ele não presta atenção para você. Tô confuso. Tô confuso. Tô assim de co... 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 Tô aí... Tô sempreịchot. Tô aqui... Tô basically... Tô, deixa eu ver... ô. Nunca é de co... Você sabe um pouco sobre mim? Oh, eu quero dizer... Você é bom e tudo, mas... Imagine que você está procurando um outro homem. Não haveria tantos ligados. Eu concordo. Eu acho que muitos homens gostariam de sair com mim. Sim, mas eles são geralmente weirdos e freaks. E homens que só querem sexo e bye-bye. De qualquer forma, não é bom ouvir. Algumas vezes você tem que ouvir a verdade. Então, fique com ele. Porque eu acho que... É o melhor que você pode fazer. Eu acho que... Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não precisava chegar com os dois pés. Trabalha? Eu tenho alguns projetos interessantes. E um deles... Um deles não funcionava. Mas os dois parecem muito promissão. E se algo acontece, pode ser muito grande. Eu não vou dizer mais. Porque você sabe o que eu tenho. Eu tenho mais acção do que os dois. Eu vou dizer se isso funciona. E aí... Oh. Você está olhando pra outra mina aqui. Desvia os olhos e finge que não vê. Diga que a garota tem seios bonitos. Mas que a bunda dela é melhor. Vamos ver. Diga que claro que não. Que sua amiga é muito mais bonita. Né? Não vou ficar babando ovo também. Olhe para a garota e diga que ela é gostosa. Diga. Ok. Você me deu. Mas olha para as boas. Ela tem essas maravilhas. Ela tem essas maravilhas. Ela tem muito bonita. Ela tem muito bonita. Ela tem muito bonita. Olha para a fã aí. Você pode ver a linda. É realmente, muito bonita. Imagina, você só vai passar ela em um pouco. Nossa! Estou muito bonita. Estou muito bonita. Estou muito bonita. Estou muito bonita. Vamos falar sobre ela. Deixa eu só olhar um pouco mais. Eu pretendo que estou bebendo meu café. Cara do maluco, velho. Ok. Essa garota é só sua amiga. Por que não olhar para ela? Claro que isso é o certo jeito de fazer. Por que não falar sobre estar interessada em outras garotas? É exatamente o que você deve fazer se você é só essa garota. E se você quer que ela tenha gostado. E se você quer que ela tenha gostado mais do que ela. É muito engraçado. Porque... Vocês sempre fazem isso. Eles fazem isso. Eles fazem isso com uma garota. Eles estão vendo outras garotas. E eles pensam que garotas não veem isso. Mas eles realmente fazem isso. E o que é o problema com isso? Isso me parece que eu não tenho mais bonita. Para ser honesto. Hum... Tch, 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 tch. Bom. Mas você é tão bonita. Acho seus olhos lindos. Ainda não está na hora. Você é bonita. Isso não é problema. Se você tem confiança. Você é doida. Você tem um corpo delicioso. Meu amigo... Diga tudo o que você gosta na aparência dela. Na verdade aqui não tem como você ser um... Cusão, né? De todo jeito você vai elogiar ela. Só que... Essa daqui eu acho... Essa daqui eu acho demais, né cara? Essa daqui eu acho demais. Fala Johnny dos Santos. Berg. Pedro Felipe. E aí Pedro Felipe. O VJ está aí também. Max Mirachel. Mano, muito obrigado pelo superchat aí, velho. Valeu pelo apoio. Não pode acompanhar a live por causa do trampo, mas já mete o like. Muito obrigado, mano. Valeu. Não, pessoal. Pô. Vocês estão querendo nascer para zoar, né? Porque aí também... Aí também é demais, cara. Se tudo é elogio, eu acho melhor aquele elogio mais despretensioso. Tipo, ah, você é bonita, tá? Tchau. Sai daqui. Mas vamos zoar nascer. Vamos zoar nascer. Ah, come on. That's bullshit. Everyone thinks you're very sexy. Really? Yeah, your body and stuff. Yeah. I was sitting... You know my friends Alex and Mahmoud and Raidgad. I was sitting with them the other day and they were just saying like... Who was it? I think it was Mahmoud. He said... I would fuck Lilia all day. All night. Like six times. Whatever. No, no. And then Alex said he'd love to like... You guys don't have any other subjects to talk about? And then Raidgad was like... Maybe we could all do it together. Get her drunk. And she might be into that. Can you ask her next time you see her if she likes that? I'll be like... I'll be like... I'll be like... I'll be like... They want to meet you. I think they'll be women to do whatever it takes. Don't worry. Many men are looking at you, checking you out, imagining sticking it in different places. No, I'm absolutely confident. Nothing wrong with your looks. Be very confident. Thank you very much. Yeah. That sounds like a compliment to me. So look, Mahmoud having this big party on Friday night. We're all gonna be there and maybe you could come. Just you and the boys. No, I'm not coming. I don't care about Mahmoud and all your friends. You never had this kind of fantasy? I never had this kind of fantasy. Let me put it to you like this. You said you're not feeling confident. So imagine on Friday night you've got all these men just begging to... It's not gonna work, believe me. Shut up, please. Just trying to help your confidence. No, Richard. Think of it like a life coaching class to be more confident. No. No, you're not on Friday? Just for an hour you can pop in. Can you hear me? Yeah, here. I'm very upset now. Really? Okay, I was just trying to, you know, help your mood. Please don't do anything about it. It's not that big problem. Okay, but just so you know, there are lots of men that like you, fantasize about you, basically just want you. Right now they're probably at home doing things and thinking about you. You're the one they think about. Great news. This is what I need to know. That's okay. Thank you very much, Richard. Anytime. I applaud your, you know, comradeship bringing your friends into it. Especially Mahmoud, you know, that guy, that guy would really be into it. But definitely no place for that kind of thing. Outside of the game, of course. Fora do jogo, logicamente. Não, ó. Eu acho que é a B. É uma coisa mais light. Sem babar muito ovo. Tipo, ah, você é tão bonita, acha seus oliozinhos... Não. E dizer tudo que eu gosto na aparência dela também não. Na verdade, assim, ó. Esses dois aqui. Mas vamos deep. There's nothing wrong with the way you look. And I think you just need to be more confident. Very sweet. Thank you. I'll try. Será? Amarelinho? Ah, deu certo. Now here she's trying to bait a compliment, but you didn't fall for it. So, well done. That's exactly what you should do. Just a quick response with the facts. By the way, I saw your ex-girlfriend. Agatha? Yes. Ah. She was with a nice guy. Nice guy? Yeah, nice one. Well, he looked good and... He did. And she looked happy. And she did. That's shit. They looked happy to me. Do you still have feelings for her? Well, I don't want to be with her, but I'd rather she was unhappy. Not being with me, you know, than happy with some dude. Right. And how about your love life? It's still single. Hmm... Agora é a uma que olha... Essa daqui pode mudar o rumo da conversa, ó. Ah, quase nada, sim. Sou solteiro. Diga que você foi a alguns encontros, sim. Que uma das garotas era bem legal. Interessante. Diga que você se masturbou muito. Porra, não, né, véi? Diga que gostaria de ter mais encontros, mas ninguém se compara a ela nem a pau. Dê a entender que gosta dela, que gosta de uma garota e ela está perto. Oh, não. Ainda não, né, véi? Nossa, olha esse Davi. Ele quer só a zoada, véi. Né? Eu não vou. Ei, César Carvalho, beleza, mano? Vamos falar isso pra mim, né, véi? Vocês estão de brincadeira? Não, ó. Fala, porpeta gamer, como você tá? Ó, o Felipe Morgado iria de A. Hum... Cara, eu não sei. Eu tô entre A e B. Tô entre A e B aqui, viu, mano? Vamos de B. Sim, eu ainda estou single, mas eu tive uma data recentemente com essa garota. Sim. E ela era, sabe, ela é muito bonita. Mas, também, ela é muito inteligente. Nós tivemos uma ótima conversa. Então, só uma data de hoje, mas eu definitivamente quero ver ela de novo. Porque... Ela parece... Será que... Hum... Jogadinha de cabelo! Jogadinha de cabelo! Jogadinha de cabelo! BOOM! HA! Não é tão sexy de deixar ela pensar que você está relaxando em casa, jogando Playstation, e... Não é tão legal. Então, por que não ter uma vida de dating? Vai te fazer mais atrativo, vai te fazer mais atrativo, vai te fazer mais difícil, e vai te levar e te levar e sair da zona de amizade, para que ela te veja em uma luz diferente. É a opção correta. É... Tá vendo, velho? Sucesso! Uma semana se passa e você recebe uma mensagem de sua amiga no telefone. É... Oh my god, guys! Hã? Ela está falando assim, ó... Oh meu Deus! É... Pessoal... É... Não! Ela falou... Oh meu Deus! É... Homens, né? Guys, no inglês, não é bem homens, mas é tipo... Caras! São tão cusões! Eu realmente preciso falar com você sobre isso agora! Mais ou menos isso que ela falou! Responda imediatamente com... Eu estou aqui para você! Espere um pouco e responda a mensagem com... E aí? É essencial! Lembre-se que você precisa tratá-la como uma dos seus amigos comuns. Você sabe? Às vezes você pode estar ocupado, às vezes você pode fazer coisas... Você quer se mover um pouco para ela começar a trabalhar mais difícil para você. Pronto! Você espera alguns minutos e ela responde. Cadê você? Por que você não responde? Não responda! Continue assim! Não! Espera duas horas! Nossa! Espera de duas horas não! Responda! Desculpe! Estava ocupado! Tudo bem? Responda! Estava ocupado fazendo isso para você! E mande uma foto do seu... Caralho! Mano! Eu só não vou responder essa porque não vai ter a reação dela! Então não vai ter graça! O cara simplesmente vai falar, logicamente, que isso aqui é errado! Mas... Eu acho que assim... Tudo bem que você tem que dar um gelo, mas não tanto, né velho? Tem que ter aquela medida! Né? Eu acho que é a B, cara! Responda! Desculpe! Estava ocupado! Tudo bem? Tem que esperar um pouco só! Não muito! Beleza? Pronto! É tudo bem! Você não está lá imediatamente! Mas, sabe... Você ainda está oferecendo para ela! Você não está tão disponível! Como talvez você já tenha sido no passado! Porque você quer ir embora da friendzone! Ah, Julie! Misericórdia! B! É lógico, né Julie? É lógico! Pessoal, podem ficar tranquilos! Olá! Como você está fazendo? Não muito bem! Por que? É meu garoto! Nós perdemos! Ah! Ah! Nós fizemos! Foi na verdade o momento para terminar nosso relacionamento! Para terminar! 3 anos! Isso é terrível! Sim! Eu pensei que ele era o melhor pessoa para ser meu marido! Não agora, certo? Sim! Não agora! Não agora! Nós não conseguimos sort out nosso relacionamento! E eu tive que terminar! É louco! É louco! É louco! É louco! É louco! Você deve estar muito triste! Estou muito triste! Estou muito triste! Estou muito desapontada! Ok! Olha! Eu tenho algo que pode te ensinar! Espere um segundo! Se vocês conseguem sentir o cheiro da vulnerabilidade no ar! Eu consigo! Oh! Estou sentindo! O cheirinho da vulnerabilidade! Hum! Da carência! Que delícia! Espera aí! Leve duas garrafas de champanhe para animá-la! Leve flor! Não! Nem a pau! Leve flores para que ela saiba... Não! Para ela... Para que ela se sinta melhor sobre os problemas dela! Nem a pau! Leve vinho! Leve uma planta! Champanhe não velho! Vinho mesmo! Acho que um vinhozão mesmo! Uma planta velho! Vou levar uma planta também! Acho que vamos de vinho né? Flor é muito mela mela! Nem fudendo! Champanhe também! Nossa senhora! Vai deixar muito na cara! Vamos vinho! Vamos de vinho! Vamos de vinho! Vamos de vinho! Eu sei que você gosta de vinho, então eu comprei você essa... Uma ótima bota de Pinot Grigio! Sim! É tipo 12 dólares! Então eu acho que é uma boa! Sim! Parece boa! Sim! Ok! É bom e tranquilo! Muito obrigado Richard! Se alguém está vindo para a sua casa para relaxar, então o vinho sempre deve estar no tapo! Se você não tem algum alcoóol na casa, e você tem bebido, e você se encontra com garotas que bebem, então vá pegar uma! Ok! Beleza! Levidalho, beleza? Olá Queen Cereja, como você está? Aline Nóbrega! Queen Cereja, Aline Nóbrega! Tem várias mulheres aí que podem atestar se dá certo ou não! Muito legal! Sim! Então, diga-me o que aconteceu! Nós vamos falar sobre isso, mas é melhor para sair do caminho! Um... Nada especial! Eu só fiz um minuto para analisar o que está acontecendo e... Eu percebi que eu não estava feliz com essa relação E eu pensei que a relação era algo legal Sim! Mas não foi para mim e foi o momento certo para terminar isso! Espere um minuto! Então você terminou? Sim! Claro! Isso valeu! Oh! Ahn! Nossa! Conforte-a e tente fazê-la chupar! Meu Deus! Revele que você sempre a amou e queria estar com ela? É óbvio que é essa, né velho? É óbvio que é a B! Lamente a vida amorosa dela, diga que foi a decisão correta e que ela ficará mais feliz! Mano! Essa aqui é muito de boa! Muito de boa! Essa é a B! Porém... Ai caramba! Eu vou escolher... Eu vou escolher essa só pela zoeira! Só para ver a reação! Ah, você pobre coisa! Vem aqui! Não! Não! O que é que você está fazendo? Eu estava apenas estrando a sua mão, porque... Estou muito estressado, eles disseram. Você ouviu isso? Não, eu não. Eu estava enviando o artigo, então... Meu Deus! A tristeza e a sexualidade não se juntam, então... Era o momento errado para esse movimento, velho. Velho! É, vamos dar certo agora, né? Não, eu entendo. Porque é difícil agora, porque você estava passando todos os dias juntos, e é como... Você sabe, algo que está perdendo da sua vida, que sempre estava lá. Mas... Isso não significa que isso fosse bom, certo? Então, será difícil para você, mas ainda é a decisão correta. E você estará feliz, por certeza. Então... Eu acho que vai estar bem, não se preocupe. Obrigada! Obrigada pelo suporte. Eu acho que é isso, né? Ainda não é a hora de... Ainda não é a hora de... Como você? Como é a sua vida de amor? Ah, a minha vida de amor... Pegando várias! Eu tive algumas datas, mas ainda não encontrei ninguém especial, então... Não! Ok. Correio? Essa é a correta opção. Então, eu acho que você ainda não está à casa chorando todo dia, certo? Você está fazendo coisas para me distrair? Não, claro. Não, claro. Eu estou tentando me distrair. Eu finalmente tive minha yoga classes. Ah, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Sim, eu estava com meus amigos para café. Meus amigos que eu não tinha visto por um pouco. Eu ainda tenho tempo para você. E... 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 Eu acho que eu gostaria de achar. Eu gostaria de achar. Mas... Isso realmente funciona, sabe? Na verdade, eu tenho essa tessura. Me diga se você gostou. Me diga. Eu me lembro. O azul é sua cor, provavelmente. Então... É ouro, não é? Hum... É claramente azul. De qualquer forma, você gostaria? Espera aí. Rapidinho. Tá. Ela quer saber se eu gostei do vestido. Será que é hora de fazer um avanço já? Hum... Não sei não, hein? Bom... Diga... Que se ela estivesse usando um vestido daqueles, você daria em cima dela. Se não fossem amigos, claro. Hum... Mais ou menos. Diga que sim. É muito bom. Esse aqui é até... Esse é mais assim, secão, sabe? Tipo, vai fazer ela tentar avançar um pouco mais. Pode ser que dê certo. Diga que ficaria lindo no chão do seu quarto. Nossa! Diga que ela não precisa de vestidos novos e que ela está bem o tempo todo. De roupa de ginástica, etc. Esse aqui é um avanço já um pouco agressivo. Tá. Ah, meu Deus. Eu adoraria pá em um vestido assim. Secão, né? Sim, por favor. Sim, não vou ser um vestido. Sim, eu sou um vestido. Sim, não vou ser um vestido. É muito bom para a mulher, mas acho que é legal. Sim, isso é certo. Bem feito. É um fato de fato, mas ser bem positivo. Então, diga-me sobre aquela garota que você disse que você gostou e que você teve um parque de contatos. Ah, Rebeca, sim. Bem, nós tivemos um parque de contatos. Ok. Mas então, eu meio que textei ela, tipo, ''Hey, como é você?'' ''Você'', ''Você''. 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 E ela não respondeu. Mas, eu não sei, talvez ela morreu ou está no hospital. Nossa senhora! A razão para isso é porque você é muito estranho. Eu não tenho habilidade social. Sim. Você não tem habilidade social. Eu tenho essa cosquinha nela. O negócio já vai ficar mais físico, né? Vai ter um contato físico, não. ''Conte uma história para mostrar o seu valor''. Meio desesperado isso aqui. ''Pergunte o que você precisa fazer para ser menos esquisito''. ''Várias pessoas esquisitas são legais''. Como Mark Zuckerberg. ''Você'' Essa é embaçada, cara. Mano, contar uma história... Pô, Julie, sério? Contar uma história para mostrar o meu valor? Uma historinha? Go! C, c... D... 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 Aff, eu sou desesperada Vamos, vamos, vamos de D, vai Vamos de D, só de Zoas aqui Você dizia awkward, mas Eu não sei, eu acho que todas as pessoas mais legal Agora são, tipo, awkward, certo? Então, se você imaginar Imagina o cara mais legal que você conhece Alguém que é tão suave e carismático Eu não sei, alguém como Mark Zuckerberg, certo? E ele é, tipo, um programa Ele é, tipo, awkward Mas é, tipo, cool, certo? E ele tem uma esposa Não traduziram O que ele tem? Você sabe, as pessoas, obviamente, gostam dele Porque ele é, tipo, awkward Mas agora é, tipo, cool Não é porque ele é rico, ele tem apenas, tipo, 50 bilhões E eu não sei, todos esses Alguém de IT mudando o mundo E, tipo, as pessoas diziam que eles são awkward Mas não, eles são cool Então, talvez, talvez, eu sou awkward Slash, cool E você é, tipo, não awkward Slash Needs to be awkward To be cool What about that? I'll think about it I think I got you there, right? No It's a really not awkward call But, um, don't worry, you can change I used to be Very, very awkward And shy Now look at me Get older, girl So tell me Have you got anything Cara, porra, garota porra Yeah, of course Yeah, of course Brilliant Brilliant That would be great That's something to look forward to Yeah Alright, well, cheers Please Ah, actually, the third toast You need to drink it all That's like tradition In my family I'll try Anyway, yeah Oh, come on What's that? Useless I have to do it But it's only because It's my family tradition You know Not because You're not nervous or something? No, of course not But just for tradition Oh, okay Tem que terminar Lilian ri Diga que quer beijá-la Calma Brigue Brigue de brincadeira Então, beije Pergunte Se ela quer te beijar Você sempre pode dizer Que estava brincando Esse aqui O Bel achou a bosta Não Pergunta se Não Eu não Eu iria, sei lá Nossa, mano Aqui já Aqui já é um jogo A gente tem que ir arriscar Não Rafael Gonçalves E Pedro Luque Hoje Como é um jogo Assim de escolha Pode deixar a galera Falar Não tem problema Não Obrigado aí Por estarem de olho Aí no chat Mas hoje Não tem problema Se Todo mundo Tá falando Se Eu ia Nenhuma das alternativas Anteriores Mas tudo bem Vai, vamos Se Eu vou te esquecer Quando você estiver Vem Eu vou te esquecer 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 Será que é certo? Isso é outro É outro jeito De esclarecer De novo É um pouco De divertimento E eles笑am E é É mais fácil De ir para o Beijo Quando a garota Está relaxada E笑ando E você está Nessa situação De divertida Isso é tão estranho Nós devemos fazer isso Será? É Mano Se ela deixou Eu dar um beijo Já era Só dar outro Muito obrigado Pede para casar Riso Ninguém está me ouvindo Pé Cosquinha Sucesso Ah é mesmo Queen Ó Pergunte se ela quer Continuar isso No quarto Calma Diga que quer Ir devagar Se ela quer Jantar amanhã Não é rápido Melhor Assim No caso Para escalar As coisas Tá É Né Ah Mas não Vamos continuar Dando uns amassos Aqui Será 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 Tem que escalar Rápido As coisas Só que devagar Só que devagar Só que devagar Um To Kind of Being too slow Right So Carry on Escalate things Slowly And Let her Get Comfortable And Used To The Fact And Also Get More Turned On Do you have A Condom No Importa Não Precisa De Uma Lógico Não Se A Menina Tá Pedindo Diga Que Não Mas Talvez Possa Colocar Só Um Pouquinha Dentro Sim Tem Uma Bem Aqui Lógico Né Lógico 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 Acho que Não Precisamos clean Ou theatre Largo de Para 材 Lógico Lógico É Me É De Certo Entlla Lógico Plemb a Das Me Não sei, pode acabar com nossa amizade Ah, estou tão feliz que fizemos isso Não Diga que 5 anos agonizantes de amizade Finalmente valeram a pena Caramba, velho Essa tá difícil Porque nenhuma parece ser boa Essa eu vou deixar pra vocês aí, vai Decidam Se decidam, se decidam Estou tão feliz que fizemos isso Muito Nossa, esse aqui também não, né, velho 5 anos agonizantes de amizade Ellen Moraes Lisboa Com certeza tira de novo Pois é, né, Ellen Não, não, agonizante É que assim, ó, tá vendo É que como é uma opção muito vaga Não dá pra saber Se o agonizante Ele vai querer dizer que a amizade deles Era agonizante e que ele tava só querendo o sexo Ou que era agonizante Porque ele queria mais com ela Sempre quis Não que a amizade dela era ruim, entendeu Muita gente falando pra eu escolher a B É, a B é menos pior Deixa eu ver as meninas aqui As meninas tão falando, ó Uma falou pra eu ir na B É, ó, o Felipe Bússolo E aí, Felipinho Como você tá, mano? A B é menos pior? B de Brasil, Renato Vamo lá, então Responde nada e pega outra camisinha Vamo, ó, eu acho que isso aqui Bom, vamo Finalmente aconteceu Nós conseguimos Uh, Ingo L'é Tim, 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 Tim Tim, Tim Tim Mua 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 E quando eu estava colocando isso, e você foi assim, ah, ah, isso é incrível, Deus. Não, acho que não foi. Eu acho que... Lembra quando eu disse sobre honestidade? Bom, há momentos em que você não precisa mentir, mas talvez não dizer exatamente o que você pensa. Acho que era A, D, velho. Acho que era A. Acho que era A. É, o resultado foi muito bom. Às vezes, nós precisamos dizer não. Escolhas corretas, 81%. Pessoal, ó. Dá. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, deixa eu ver quanto que tá. Pera aí. Tá no 16.1. Ó, dá pra eu fazer de novo e pular as conversas que eu já... Que eu já acertei. Dá pra eu fazer de novo e pular as conversas que eu já acertei. Ou dá pra eu ir pra próxima, que é... O primeiro encontro com a Alexa. Que é aquela mina que a gente parou no início do jogo. Essa daqui, ó. O que vocês querem? Faz de novo, escolhendo tudo certo, ou vai pra Alexa. Eita, ele foi um cuzão, cara. Pois é, Julie. Foi. Muito estranho, né? Que comemoração tosca, né, meu? Nossa. Outro. Próxima, vai. Vamos da Alexa. Só vamos. Ó, sua abordagem de dia resultou em um encontro em uma cafeteria. Não há música nem álcool, mas o seu charme será suficiente para torná-la atraída por você. Objetivo, beijo. Partiu. Essa aqui, a gente já teve um chavequinho, né? No início do jogo. Oi. Como você está? Bom, como você está? Muito legal. Você parece ótimo. Obrigada, eu sou você. Vamos dar uma sinta. Eu gostaria de beber um pouco de teto. Obrigada, é perfeito. Eu gostaria? Eu quero dizer, você não é inglês, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você tem teto. Eu ainda gosto de teto. Que canela. Uau. VP Clip pela comemoração. Cool. Então, como você está? Bom. Busy. Sim, busy? Sim, trabalho. Sim. É um bom trabalho. Você me disse que você trabalha em uma parada ou algo. Mas eu não sei o que é. O que é? Uma parada, um animal shelter, um cat rescues. Espera aí que eu não presto atenção. É... Não vou falar a primeira, né? Logicamente. Na verdade, eu prefiro cachorros. Fale bem de gatos. Dê dela. Fale bem de gatos. Dê dela. Cara, essa daqui é uma mina que... Eu não sou amigo dela. Eu conheci ela na rua. Então, sei lá, né, mano? Tem que dar uma... Eu acho que é a B. Na verdade, eu prefiro cachorros. Ó, eu vou estar sendo sincera, falando que eu prefiro cachorros. Então, vamos tentar. Ah, cat shelter? Fale. Ah, nice. Eu acho que é mais uma pessoa de gatos. Myself. Oh, é ótimo. Nós temos gatos na shelter, também. Sim? Com os gatos? Bem, não no mesmo lugar. Eles lutam, certo? Não. Sincera. Bom, eles iriam. Tem que ser sinceramente. Ok. Mas você não gosta de gatos? Eu gosto de gatos. Ok, ótimo. Eles precisam mais ajuda com os gatos, então é isso que eu faço. Vamos ser sinceras, vai. Sinceridade. Quando você encontra algo que ela está apaixonada em... Try and engage with it, don't change the subject, don't block her. Give her a chance to open up and connect with you, otherwise you're more likely to shut her down for the rest of the day. Mas eu vou mentir, caralho. So, are you, like, you know, holding a ball of string all day playing with the cats? He may have found his way outside, but I don't know how to tell the people, so maybe you have an idea? Vamos ver. Sugira que ela compre um gato que seja igual, não. Sugira para ser desonesta e veja se ela concorda em ser verificada. Não. D, né? Para D. Bom, você sabe o que? Eu acho que você deveria dizer a verdade, porque é sempre minha filosofia que nada ruim pode acontecer, se você dizer a verdade. Então, eu acho que você deveria acertar com isso. Sim, eu acho que você está certo. Se você puder mostrar uma boa fibra moral, por que não? É uma boa coisa de fazer e isso faz você parecer bom. E, ao mesmo tempo, dando-lhe um bom avanço. Estão perguntando a cor do cabelo dela? Oh, sim, eu não, não, não? Não. Espera aí. Nesse ângulo parece castanho claro, Renato. Castanho claro. Onde que essa mina é ruiva? Quem está falando que ela é ruiva? Nossa, onde que essa mina é ruiva? Não é não. A fila anda, vai para a próxima pé. Ô, Christian, pessoal, avisa aí no chat, moderadores, para clicar no botãozinho aí de ao vivo para acompanhar junto com todo mundo. Bom, vamos lá. A verdade chata. Sou gerente de sequência, empresa, sistemas para inventário. Piada. Tenho uma escola de obediência para animais pequenos, tipo hamsters. Mentira descarada? Não. Essa aqui já... Dispense ela. Não tem importância. A vida é muito curta para falar de trabalho. Puts, cara. Caramba, essa daqui... Por que que não pode ter a verdade legal? Você falar de uma coisa, mas de uma forma mais up, sabe? Nada a ver, mano. E aí, Bruno Silva, belo, beleza, mano? Eu acho que aqui, mano, há nenhuma coisa. Só a B e olhe lá. A B e olhe lá. Porque às vezes ela realmente está interessada em saber a verdade. Daí você faz uma piada, tudo bem, ela dá risada, mas... Bom, enfim, vamos de B. Vamos de B, vai. Foda-se. Na verdade, eu trabalho uma escola de obediência para pequenos pets, como gerbils e hamsters, e o que que eu conheço, sabe, ensinando-lhes como, sabe, ser bons pets, basicamente. Não, você está fazendo uma coisa de frente do meu shelter, um pouco. O que você realmente faz? Ah, não é tão interessante. Eu sou o gerente de QA. Ah, tá. Não, tá vendo? Isso que é foda. Isso que é foda. Você não sabia, através daquela escolha, você não saberia que ele ia falar a verdade depois. Entendeu? Eu pensei que ele só ia fazer a piada e partir para o próximo assunto. Quando a mulher me perguntar o que fazer, se você fazer algo que não é tão interessante, ou se você só quer um pouco mais humor, você pode dizer algo assim e isso vai ter um sorriso. A clave, though, é que quando ela persevera para perguntar, você parar a piada em algum momento e, sabe, você se tornou ser sério. Então, o que você faz? Do lado do trabalho? O que eu faço? O que eu faço? Eu faço um trabalho de fitness, e eu estudiando linguagens. E o que mais? Eu jogo jogo de chesse, também. Eu não sei como jogar de chesse. Oh, realmente? Você não sabe como os peixes se movam ou você não pode jogar bem? Eu posso mover eles, eu só não sei. Você sabe o que eles são chamados? Como o cavalo? É um roque? É um roque? Um roque ou um castelo. Ok, eu sei. Ok, é muito fácil de aprender e é muito legal para o cérebro. Minha mãe me comprou um chesse set. E aí, eu pensei, ok, eu não posso apenas sentar lá, eu vou aprender como jogar. Legal, você tem que me ensinar. Uhum. E o que mais? Eu gosto de fotografia, é realmente meu maior hobby. O que eu gasto o mais tempo fazendo é fotografia. Oh, é ótimo. Por que você gostou? Fala Josué, beleza, mano? Bruno Belo, Davi Angelos está aí, Pedro Felipe, todo mundo aí. Vamos lá, então. Vamos lá, então. É meu chamado. Será que traduzir o certo isso aqui? É meu chamado? Não. Para ganhar um extra. Ah, né? Sei lá. Para ganhar um extra. Não, 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 não. Eu sei se isso aqui foi. I'm basically on all the websites for photographers and just you know, it's a good way to make money it's kind of boring you're going to all these places sitting up and you know taking pictures all day it's not really what I want to do but it's good money wise I like it, it's a nice supplement to my income Alright, fair enough Not the answers you wanted to hear right, so even if it was true, you could find some other element that you enjoy about it or at least say something interesting than your recent experience of photography So I actually do photography too Oh wow, ok What camera do you use? Canon 5D Mark III It's a good one, it's better than mine Oh yeah? What do you have? iPhone A 40D, yes, and an iPhone but I use a 40D Yeah, and I actually got into photography because I modeled kind of still do a little bit here Okay Ok, é um modelo de mãos, não? Fiquei muito impressionado Quer dizer, hum, aqui é uma abertura de ouro, hein? Pra dar aquela Aquela elogiadinha de leves Fala William Souza, beleza, mano? Ah E aí, fuzileiro, beleza, mano? Nossa, Josué, o que que tem eu falando o seu nome, cara? Hum, Josué Gamer Nossa, que incrível, né? Incrível, né, cara? Eu acho que te vi no... Ah, não, não vou falar isso Legal Trabalho duro Mas pode ser interessante se você gosta de viajar Em que países já trabalhou Vou te falar o que acho disso E peida Puta merda Vocês querem que eu zoe, né? Vocês querem que eu zoe Vamos lá, vai Ah, você é modelo? Sim, eu ia dizer, certo? Model Você mencionou isso primeiro, então eu acho que posso Mas eu definitivamente saw você On a website Do you have your campaigns And videos And different things And different places? Sim, eu acho que é um portfolio Yeah, eu acho que There was this video On Pornhub What was it? No Eu não lembro Someone that looked like me, maybe Deep throat Something But No It was definitely you It was certainly not me Don't be ashamed Come on No, no, no It just wasn't me It wasn't me Okay It wasn't you Wow But just so you know Like, you sure can suck a dick Oh, oh my god Fuck you Ouch That's disgusting Let's make some movies É lógico, casueira Que mente suja Vamos falar essa aqui Vamos fazer isso aqui também Puta Peidar It's really interesting When you said that Let me tell you what I think about that Okay Oh my god Are you serious? What? That's disgusting It's only joking No No Hang on a minute I might need to go To fix this In the bathroom I'll be back Que mancada, cara Puta merda I know it's so hard sometimes But just try Hold it in there As long as you can Tá Tá, vai Puta É foda Porque assim, ó Esse fiquei muito impressionado É em que sentido? É no sentido No bom sentido Tipo Nossa Que legal Você é modelo Realmente Leva jeito Ou não fiquei impressionado Porque você É uma merda Você não é bonito Então Nossa Você é modelo Não dá pra saber Porque esse cara Às vezes fala umas merdas Que você nunca imagina Que ele vai falar, cara Peraí Quer dizer que Se eu te dar dinheiro Posso tirar fotos suas De lingerie Não Não Olha Putz Eu vou de B, mano Eu vou de B Você é modelo? Uau, isso é tão legal É Eu estou em uma data com um modelo Isso é incrível Eu vou colocar no meu Facebook É tipo Em uma data com um modelo Ah, que merda Tá vendo Que Pivot Point International Bosta De O que eles fazem? Ah, é uma empresa de cabelo Uma empresa de cabelo Posso dizer L'Oreal? É claro É não é real É claro Só falta dar certo, mano Só falta dar certo, velho Não Que legal Que lixo Que lixo A gente vai, não sei Go crazy with jealousy Nossa Even if that's what you thought It's not what you should have said If you think it's super cool First you probably shouldn't Because lots of girls are models Doesn't mean that much And you definitely shouldn't show it And you definitely shouldn't give her You know, too much credit for it Because it's what most guys would do So you've got your shelter work You did some modeling Exatamente, Renato You're already pretty busy, right? Do you have time for anything else? I like to hike I like to be outside You know, being in the shelter And modeling You're usually indoors So it's nice to get outside And I don't like being in the gym So hiking is like my way of working out Yeah, it's very good exercise And fresh air And all that as well Yeah, yeah, yeah But I also really like, you know Staying in sometimes And just like watching a movie Oh, movies, okay What's like the best movie you've seen That you really love recently? A nice hard idea Oh, it's so silly It's kind of like a guilty pleasure movie But Jurassic World Explique os eventos chaves Diga que isso mostra Que ela tem cérebro de ervilha Obviamente não Diga que gosta também Mesmo que não goste Apenas fale que simplesmente não gosta Implique com ela por gostar do filme Puta, só tem opção merda Cara, se bem que assim Se ela gostou do filme Pode ser que a Ada é certa Porque quando a gente gosta muito de uma coisa A gente gosta de discutir sobre essa coisa A gente gosta de conversar sobre essa coisa Só que Só falta esse idiota Sair falando que nem um retardado E não deixar a mina mais falar Por causa desse A Bom E aí, soa de como você tá, mano Vamos de A Ok, você entendeu? Bom, sim Eu acho que... Você provavelmente não Basicamente, eles estavam em um parque de fome E aí, os dinossauros Tô falando Mas que filha da puta, velho E aí, eles tiveram que lutar e escapar E ser seguros Então... Você vai ver agora, ok? Eu basicamente entendi Sim, é bom É um bom Porque é um filme muito complicado Só falta dar certo, mas... Ah, ele já começou errado É um filme muito complicado Isso é o que aconteceu Eu nunca vou ter que assistir É... Ah, meu Deus do céu Deu certo, pessoal Um monte de subtítulos Sim, um monte de subtítulos Eu não tenho medo de subtítulos E... O que mais? Eu tenho, tipo, os filmes de ação Sílios, as coisas do Schwarzenegger E aí, tipo, o Pinheiro... Um, Pinheiro De Niro De Niro e Pacino Então, sim, nós podemos usar isso Para o gênero Você gostou de ambos? Sim, eu gosto do Máfia O que mais é? Tudo isso Há alguma coisa recentemente? Ah, recentemente Agora, pô Há alguma coisa Máfia Máfia Aumenta o risco 50 tons de cinza Acho que Amarrar é muito sexy Não tenho tempo pra filmes Nem tenho TV A vida é pra se viver Não ficar sentado na frente de uma tela Ah, cala a boca Meu filme favorito É o que vamos fazer juntos Cara, essa pra mim Tá óbvio, né? Pra mim tá óbvio pra mim é, ah, não tem outra, isso aqui você vai ser um idiota, pelo menos eu acho, quer dizer, nunca dá pra saber o que vai ser certo nesse jogo, né, às vezes essa daqui é que a mina vai falar, nossa que legal, porque ela é cheia de fazer hiking, caminhadas e trilhas, essas paradas, isso aqui obviamente não, se nem falar, agora, ah, vamos aumentar essa porra aqui, esse risco, vai, foda-se. Eu comecei no cinema, mas eu só vi o 50 Shades of Grey, tem visto isso? Não, Aqunaires quotes estavam ruim. Na cinema não é ruim, mas você sabe isso que é ruim, mas você sabe o que é incrível? É hormones de só isso sobre agressores, gente e a ो em públicos, um em casa, né, começando, então a fabricação, com as caras de mão, se torne-se Talvez seja muito pessoal para agora Ah, mano... Bem, eu gosto Ok, mas... Você sabe, no mundo real, não se torne tão sexual tão rápido Fique tranquilo, tranquilo, sabe... Ela vai ser... Só falta ser a B, velho Só falta ser a B, mano É que também, às vezes essa daqui É zoeira E sei lá Puta, aqui tá difícil Aqui é um puzzle Nossa, mano, se for a B Se for a B É... Foda-se, vai ser Não, eu acho que é errado Ok, claro As estrelas, eu e você Ok É uma zoeira É uma zoeira Tá vendo? Não Não Ué É a B, cara Não Eu não acredito Você está brincando Eu estou brincando? Você quer que eu estou brincando? Então eu estou brincando Ok Eu te encontrei, não é? Sim, você fez Você me deu um pouco nervoso É... Idiota Não, eu não estava pensando nisso Só sendo maluco Sim, então... Movies... Deixou-me desconfortável, praticamente Nossa, eu não acredito Que era a B, velho Stallone É um tipo de clássico Movies de action Ok Sim Ok, isso é ótimo Se você gosta de filmar filmes É legal Mas espera até que você esteja em uma relação Ou pelo menos você já morreu por algumas vezes Então você pode concordar Ai, ai, é a B Que merda isso aqui Discordo completamente Que merda ele Que merda ele Que merda ele Que merda ele Mas então ela realmente followed you into it and validated it so it's quite risky but when you take a big position like that and you can convince them to it, it's very attractive I like really talented actors What do you think? Would you be a good actress? Could you cry on call? I don't know, probably not Are you a good liar? No, I'm not That's kind of connected, right? I can lie for like a minute and then I feel really bad about it and I admit it right away So I'm not sure if you'd be good but do you have any other talents? I play the violin Yeah, really? Yeah, since I was like five And you still do it? Not as much as I should but yeah That's impressive. Thanks It's hard Vamos lá Hipócrita, cacato, pistola Não, esse Julie Foi péssimo Bom, o cara aqui começou a impressionar a mina Vamos ver se agora Alinha as coisas, né? Se mostre exibindo o que pode fazer com sua língua Meu Deus Isso aqui deve dar uma coisa muito engraçada Se mostre com um maço de dinheiro E diga que pode ser dela Mostre se... Pergunte onde ela mora Para que ela pergunte também Ah, eu vou esperar vocês falarem Que eu já sei qual que vocês vão falar Porque vocês são Fia da mãe Vocês vão querer que eu zoe Antes de responder a certa A bom vai Bom, o violão é ótimo O que você quer dizer que não é ok? É muito mais do que a média Mas 10 inches Você está sonhando E eu estou deixando O que você está sonhando? Você gosta de pequenos dicas ou o que? Que sorte, você ganhou um recorde Tá, vai Vamos escolher a A também Só pela zoeira, vai Vamos zoar um pouco O violão takes a lot of practice Mas aí depois a gente vai escolher a certa Eu acho que eu vou practice Every day as well Yeah? Check this out And then look That took you a long time to learn Well, it's practice, isn't it? So I could do it Quite quickly But now the muscle is just so strong You never get tired Which is good Não é possível Passando todas as linguagens Yeah, of course Porque é aprendendo as linguagens Of course Rolando os R's E o que é Good Não come e pense About things That you need to show a girl Tell a girl In order for her to like you more She will actually like you more If you're cool and chilled And don't reveal these things As if you don't have to Because you're already enough And that's going to make her curious And make her work harder for you Deu meio certo Deu meio certo Não acredito Linguagem corporal Cruzou os braços e tava lançando a perna 1, B This is not an absolute rule But in most cases is correct So well done Quer dizer que ela tá um pouco fechada ainda Mal sinal É, nossa Pois é, Felipe Morgado Foda, né, véi? Pergunta se ela gosta de você Não Você precisa saber se ela gosta de você Pergunta tão diretamente Não Falha uma piada sem graça E veja se ela ri Use autocomiseração Para pedir elogios Nossa, cara Eu acho que só sobra C, né, véi? Vai, vocês que mandam C, né? Fala, Mario Verde Beleza, mano? Tá Não, tem que Essas aqui Tem umas que é muito zoeira, né, mano? A B, eu acho que Será? A B, pessoal? Sério mesmo? Fazer uma piada de ver se ela ri? Uma piada sem graça Hum, eu não sei, mano Sei lá Oh, can I tell you a joke? Yeah I've got a brilliant joke Um, okay, how does it go? What is red and smells like blue paint? Será que vai dar certo? You don't know? No Red paint? Yeah, it's good Nossa Que merda, mano Um dos maiores signos de interesse que uma garota pode dar é se ela ri atas as mentiras Não significa que você precisa de lembrar essa mentira e usar ela Mas você pode prestar atenção a momentos em que você pensa Hang on, ela está rindo e eu não sei o que é engraçado Não se preocupe, significa que ela te ama Então, aprenda essa leitura Mas não assim, bom, enfim É o certo Isso é o que importa Se ela ri é que ainda está afim Não, para a escola Barbeira Fernanda Guerra é uma zoeira da porra A piada foi boa e eu ri Sério, Felipe Morgado Hum, quer dizer que você está interessada ainda, Felipe Tá, vamos lá Fale da sua fantasia sexual com gêmeas Nossa Pergunte se ela tem uma ligação forte Fale que gostaria de ter gêmeos porque você odeia a maioria das pessoas Mas gosta de si Nossa Faça várias perguntas para descobrir mais Não, não tem, José, não tem Você se acreditando muito bem ou você é competitivo? Como é a sua relação? Não, nós nos entendemos muito bem Nós sempre conhecemos as emoções Falou Pedro Luque, boa noite, mano Falou Pedro Luque, boa noite, mano Não, eu não acho que sim Não, eu não acho que sim Não, eu não acho que sim E eu estou bem perto da minha mãe Meu pai é italiano, então eu o vejo às vezes Mas mais frequentemente E o que mais? Eu tenho cinco filhos Sério? Diga que gosta de pessoas boas Então pergunte o que ela já fez pelos outros Diga que recentemente ganhou uma competição de força na academia Nossa Diga que sua ex-namorada agora está com o Drake Ah, quem é Drake? Deu um neg nela Dizendo que ela parece com a Hillary Clinton Nossa Mostre seu palso de um Cara, por que tem que sempre ter essa opção, velho? Do cara ser um cuzão assim, mano Pelo amor, velho Deu um neg nela Gruda um imã nela Mano, eu vou O rapper Todo mundo Será? Não Será que é o rapper? Acho que não Eu sei que tem o Drake rapper lá Mas nada a ver Cara Vamos zoar primeiro Porque vocês querem ver zoeira, né? Seus filha da mãe Você trabalha na perna Mas você tem catos você mesmo? Eu tenho, na verdade Eu tenho dois Ok, diga-me sobre eles Vamos ver O que é um deles Ele tem necessidade muito especial Ele é doido Ele tem asma Ele é alergic Ele é alergic A qualquer comida do mundo O que é um deles O outro é muito caro E meio que... Oh, não Olha o que aconteceu Oh, meu Deus Olha a cara Você saiu Olha a cara Desse retornado, velho Oh, não Olha o que aconteceu Puta que pariu É um bom dia Só pra ver É muito importante para mim Oh, não Olha o que aconteceu Quando alguém é muito Kind Para outras pessoas Então, você faz alguma coisa Para outras pessoas Então, você faz alguma coisa para outras pessoas? Actually, sim Eu tenho ajudado com a relief com a Red Cross Ok Então, você flui Para uma zona de uma zona Ou algo? Não, só desastres As áreas As áreas de chuvas As hurricanes Tornadoes Ok, então você voluntária E vai fazer isso Sim, absolutamente Isso é muito legal Você sabe Eu sei Eu sei Quando alguém faz isso Eles não vão ser Um... Eval Basicamente Então, isso é Great, certo? Ou é Selfish, mesmo Isso significa que você é muito Selfless Sim, eu espero Eu gostei Isso é muito legal Sim Sim, bom Isso é uma forma A forma de construir Attraction Porque você é Challengendo E quando alguém Proves-se Justifica-se Ou Works To get your approval It makes them Want the prize more The prize being you In this case So, it's the right choice So, do you go on Mini-dates? Hummm Essa pergunta é capriciosa, hein? Sim, de fato De fato não posso demorar Tem outra mulher me esperando Puta Algumas Ainda não encontrei Ninguém especial Honesto Ainda não Mas ela é especial Mentindo Vamos ser honestos Mas, to be honest Yeah, of course I'm single So, I go on A few dates Sure Um But Haven't met Anyone special yet I To be honest I do have Another date planned Like this week I guess that's okay But, you know We're not We're not together Like a couple Yeah So, I'm not gonna Lie and say Oh, you know I already know You're the one for me Or whatever Let's take our time And if If we get serious And of course You know I'm a monogamous Guy I'll just Be honest With you I do have Another date lined up This week Well Thank you for being honest Yeah And you're really cool So Thanks Exactly Remember Honesty is the best policy And you know And you'd think In dating It doesn't apply But you can see here How being honest Is refreshing And actually Builds attraction So Try and be honest In cases Where it won't hurt you Like this Nossa Darkrai Essa mina feia Você tá louca Você tá cego Eu diria Eu diria Average You know Average Six days Ele tá zoando Ele tá zoando Você sabe Um You know A couple times a month I guess It's kind of hard Dating In the city Um It's not exactly Easy to meet people Yeah You know Where do you meet them You say Online or Real world Ah I have tried The dating apps But I don't like them I like meeting people In real life You know You get a better idea Of like Who they are Yeah I mean Like What kind of girls Do you like Descreva-a Fisicamente Descreva Um corpo Oposto Lógico Que não Gosto de seios Grandes Tente tocar Nos seios dela Lógico Que não E diga Que Quero uma garota Honesta Confiável Legal E inteligente Ah Veio Eu Olha Pode ser O errado Mas eu falaria Isso aqui De uma forma Descontraída Bem descontraída Que merda Que merda De errada Você tem que seios da categoria De um cara Que não é muito sério Então É algo que Você provavelmente Não quer fazer Com uma garota Que está procurando Um homenagem Que a maioria São E diga Que tipo de homens Você gosta? Não sei Aí eu sou obrigado Descorda Normal Ele é realmente Outdoorsy Eu acho que Ele pode ser Husky Às vezes Ele parece Como um Lumberjack Talvez Ok Entendeu? Cara Tinha que ser De um jeito Bem descontraído Para já mostrar Interesse Lógico E eu acho Seria O certo Mas whatever Diga que você Corta árvores E tem alguns Machados em casa Diga que tem Uma camisa Quadriculada E foi andar No parque Ontem Diga que é Estupidez Você não gosta De homens De terno Diga que é Interessante Posso não ser Loneador Mas tem Uma madeira Dura Meu Deus do céu Caralho Olha isso aí Cara Puta que pariu Ah vamos Zoar Só um pouquinho Eu não vou ser Lumberjack Mas eu tenho Um pouco Englês Hardwood Para você Uau Isso é Cheesy Isso é Cheesy E meio Gross É Não tem Hardwood É Tópico Não é Brasileiro Hardwood Eu não sei Então Englês É Englês Runa De mil Average Não Não Average Special 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 Enfim É lógico Que era Zoeira Mas V Ai Se for Se for Na zoeira Mano Se for Na zoeira Tudo bem Mas Não dá Pra saber Puta Difícil Se for Você não foi para o debate, e essa é a que ela pode tentar ter uma reação, ou apenas por chance, isso acontece. E a clave, novamente, é não ficar emocionante e não ficar em justificando, provando por você, perguntando por você, chamando ela errado, ou qualquer outra coisa. Então, seja bem legal com isso. Então, qual música você gosta? Eu gosto de tocar o violão, então eu gosto de clássico. Mas eu gosto de clássico rock, também. Eu gosto muito da 80s Michael Jackson. Ok, legal. Você gosta de música de rap? Eu gosto de música de rap. Sim, um pouco. Eu não estou tão conhecida com ela, mas. Depois de 10 ou 15 minutos de falar com uma garota, se você percebe que suas posturas se encaixam, e ela seguiu sua liderança lá, então significa que ela está muito confortável, relaxada com você e provavelmente atratada. Eu acho que é importante saber o que as pessoas querem, certo? Sim. Então, acho que é uma pergunta pessoal, mas eu estou feliz que nós sabemos o que as pessoas querem. Sim, acho que sim. Tchau. Diga que ela precisa dormir com seus amigos se sair contigo. Nossa. Diga que prefere mulheres... Mulheres... Diga que prefere mulheres bissexuais. Diga que sexo é muito importante para você e pergunte se ela é boa de cama. Diga que a cor dos olhos dela é uma desculpa para se aproximar. Diga que você não sai com garotas que não tem um mínimo de bunda. Diga que você não sai com garotas que não tem um mínimo de bunda. Diga que a cor das suas olhos, são azul ou azul? Diga que é. 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 Diga que é uma das minhas favoritas pessoal. Diga que é uma forma muito mais fácil de conversar para, de uma conversa, para uma momento muito íntima e mais caro. Diga que é uma coisa muito mais fácil de conversar. Mas não deu muito certo porque a mina ficou assim ó. Um robô né. Ai velho. Presidente da Valttech. Esse jogo chama-se Super Seducer e é um jogo zoeira pra caramba muito engraçado. Muito legal. Estou me divertindo e feliz que te conheci. Se incline e a beije. Diga que parece que você está imaginando me beijar. Aí que tá ó. Dependendo da zoeira mas não. Não dá para saber. Posso te beijar? Você vai perguntar porra. Escuta. Eu quero te beijar. Mas chupa essa balinha antes. Porra que mancada velho. Pô. Você tá com bafo. Chupa essa bala aqui para eu te beijar. Acho que nunca me apaixonei. Mas estou começando a sentir isso por você. Lógico que não né velho. Primeiro encontro. Puta que pariu. E agora velho. E agora velho. Não posso te beijar jamais Juli. Nunca. Eu acho que é A né mano. Eu vou odiar. Ai que se dane vai. Você sabe o que? Estou tendo um tempo muito bom com você. E estou muito feliz de nos encontrarmos. Oh. Eu... Desculpe. Você é muito bom e eu gosto de você. Mas eu estou... Não. Você não me ama? Não. Você não me ama? Você não me ama? Que porra é essa velho? Puta que pariu. Que merda. Que pariu. Que merda. Mas qual que era a opção velho? Não tinha nenhuma opção. Mas qual que era a opção velho? Mas qual que era a opção velho? Não tinha nenhuma opção. E ela está dando todos os signos que ela está pronta. Vamos ver. Eu acho que... Não velho. Cara, não tem... Só se for a B. Só se for a B velho. É o que eu falei. Dependendo do... Do tom. Se for um tom mais zoeiro. A B pode dar certo. Mas... Aqui ó. Acho que nunca me apaixonei. Mas estou começando a sentir isso por você. É claro que não, né velho. Posso te beijar também. Jamais. Escuta. Eu quero te beijar. Mas chupa essa balinha antes. Também não, né mano. Pelo amor de Deus. Só pode ser a B. Só pode ser a B. Você sabe o que? Você tem esse look no seu olho. Como o que? Como você está imaginando me beijando. Realmente? Você acha assim? Sim. Você imaginou isso, não é? Hum. Provavelmente não. Essa é a Routina P.U.A. É ok. Mas, com tudo isso, é melhor ser natural que usar isso. Mas se você tem que usar... Não. Não, não. 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 Não faz sentido isso aqui. Não fez sentido nenhum. Quando você encontra algo que ela está apaixonada sobre, tenta se engajar com ela. Não muda o assunto. Não bloquea ela. Dê-la uma chance de abrir e conectar com você. Senão, você é mais capaz de solucionar ela para o resto do dia. Não, velho. Não, velho. Nada a ver, irmão. Ó. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... É porque eu tenho pouco tempo, galera. Fala, Curse Affiner! Beleza, mano? Eu tenho pouco tempo, pessoal. Então, eu não vou começar uma nova garota agora. Porque pode ser que eu não consiga terminar. Eu vou voltar nas que eu já fiz e vou passar as que eu fiz corretamente, beleza? Essa daqui, ó. É rapidinho. O objetivo é Sesco. Então, vamos que vamos, ó. Pular. Certo? Mais tarde naquele dia... Eu vou encontrar com a minha amiguinha. Essa aqui vocês lembram. É... Ué, cadê? Tava... Mas não tinha as que eu acertei, cara? Ah, tá, ó. Essa daqui, a gente lembra que era a C, certo? Ah, você sabe que eu gostaria de ajudar. Ela pede para eu cuidar do gatinho dela e tava certo. Quem você vai para o festival? Com o meu namorado. Daí, ó. É... Sobre o namorado dela. É... Essa daqui era a C? Que a gente tinha... Essa aqui tinha dado errada, né? Mano, mas eu lembro que aparecia as que eu tinha errado, cara. Olha, vamos ver a D. Você sabe o que? Ele soa como um bala, para ser honesto. Porque o cara é um cara, ele está fazendo o seu trabalho, tentando trabalhar. E você está, tipo, comprando, tipo, Oh, não! Stop working! E earning money! Eu quero que você... Sit em casa, And do knitting, And watch TV shows with me, Ou whatever. Eu acho que você precisa de mais tempo para mim. E eu não estou feliz. E eu estou me perguntando se eu realmente preciso. Então, esse tipo de... Tinha... Tem que ver nos créditos do jogo. Porque imagina que ele está trabalhando com seu laptop, E você está passando em um treinador. Você está... E é o único jeito para receber sua atenção. Você está informado, hein, velho? E se assim, eu não preciso. Bem, o homem usa seus assets, certo? Ele está trabalhando, usando seu cérebro. E a mulher precisa usar seus assets, sabe? E... Isso é... Nossa! É o jeito do mundo. Não. Eu não gosto. Talvez você... Eu acho que era aquela lá mesmo, quer ver? Ó, espera aí. Porque tem um modo aqui, pessoal. Que você consegue ver as opções que você... Ah, é aqui, ó. É aqui, pessoal. Espera aí, espera aí, espera aí, ó. É aqui, ó. Essa aqui é... Digue se está um pouco ocupado. Eu já escolhi essas duas. E essas duas estavam meio acertas, né? Nossa, é mó alto essa música, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu já escolhi essa música. Essas duas aqui, tá? Você é bonita. Isso não é problema. Vixe, eu vou ter que lembrar de tudo, mano. É, tem a do Zuckerberg, né? Que eu errei. Vixe, não vai dar tempo, mano. Não vai dar tempo de eu fazer tudo, não, pessoal. Então, eu acho que é isso, né? Deixa eu só ver as outras coisas que tem aqui, ó. Day game direto. Wing. Tá trancada. No escritório. E primeiro encontro com a Kate, que no caso é essa mina aqui. É isso, velho. E aí? Meio merda algumas opções, hein, mano? Qualquer dia. Sabe como fazer, pessoal? Vou pegar e vou tentar fazer todas certas. Só pra ver o que que dá. Mas... Essa aqui é muito da hora, velho. Duas mulheres no bar é muito engraçado. Essa aqui também na balada é louca demais. Mas... Essa daqui é a mina mais bonita do jogo, assim, por enquanto. Achei ela lá. Essa é bonita, velho. E ela é mais... Assim... Desafiadora. Mas, galera. É isso aí. Eu vou ter que agora me preparar para ir para o trampo. É... Essa aqui vocês lembram, né? É... Cadê? A chegada no spoiler e deu certo. Olha que absurdo. Mas, galera, então. Voltando ao que eu estava falando. Amanhã... Eu vou trabalhar de novo de madrugada, então eu não tenho muito tempo para fazer live. Pode ser que eu traga esse jogo de novo. Sabe? Porque é um jogo que... Dá para fazer uma live rapidinha dele. Dá para a gente dar umas... Umas risadas, né? E eu não sei se eu entendi. É... É... Mas eu não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Veremos amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.